Olá, no passado a gente percebe que as cidades eram protegidas por grandes muros, aí quando a gente começa a ler, no final da palavra de Deus aqui, quando fala da nova Jerusalém, a gente percebe que a cidade santa, depois do milênio, quando vier aqui para a terra e ser a capital do universo, também tem muros, olha o que diz Apocalipse 21 a partir do verso 12, o muro da cidade era grande e alto, com doze portas guardadas por doze anjos e nela estavam escritos os nomes das doze tribos de Israel, havia três portas de cada lado, leste, norte, sul e oeste, o muro da cidade tinha doze pedras de alicerce e nela estavam escritos os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro, quando a gente vê ali depois, logo mais aqui no verso 17, então ele mediu o muro e descobriu que tinha 65 metros de espessura, de acordo com a medida humana usada pelo anjo. Ora, se na nova cidade, se na cidade santa vai ter muros, por quê? Precisa de proteção? Se aqui vai ser a capital do universo? Se vamos estar libertos do pecado? O porquê dos muros? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, na mira da verdade. O porquê dos muros? O porquê dos muros? O porquê dos muros? Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa na Mira da Verdade. Agradecendo a sua audiência e você que faz o nosso programa acontecer. Muito obrigado por você estar aí já com a gente, começando o programa. E saiba, as suas perguntas, tenha certeza, são respondidas à luz da palavra de Deus. E quem está na mira para responder o seu questionamento é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem. Está animado, meu amigo? Com certeza. E agradecido a Deus pela oportunidade de estudarmos mais uma vez a Bíblia com você, amigo telespectador e ouvinte. Nós desejamos que o programa de novo seja um abenço na sua vida. E se você está assistindo pela primeira vez, este é um programa de perguntas e respostas. E com certeza, uma resposta que você precisa pode ser encontrada na palavra de Deus. Então envia suas perguntas, para nós será uma satisfação respondê-las à luz da palavra de Deus. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, meu brother, que já estamos aí há 10 anos juntos no ar. Existe, tem ainda aquela adrenalina por você, sem saber a pergunta que vai chegar para você? Tem essa adrenalina de você responder sem saber o que vem aí pela frente? Tem, Tito. Ainda um pouquinho tem. Mas antes era maior, não é? Agora você já fica mais acostumado depois de 10 anos, mas essa adrenalina de você não saber o que vem, ela ainda existe em menor grau, mas ela é boa. É isso que faz, para mim, pelo menos, o programa ser motivador. Com certeza. Para a gente aqui, a gente não sabe o que vai chegar, né? Na verdade, a gente não sabe o que vai chegar. Você que acompanha a gente aí há tanto tempo, ou você que está acompanhando agora, na verdade, a primeira pergunta, a gente programa aqui. A primeira pergunta, eu aviso o professor e falo, olha aqui, chegou uma pergunta agora, é sobre esse assunto e eu vou abrir o programa sobre essa. Então, ele já sabe a primeira pergunta. Agora, as demais perguntas, eu não sei quem vai mandar, muito menos ele sabe o que eu vou perguntar. Então, essa adrenalina sempre é gostosa, né, professor? Sempre é bom. Por isso que há tanto tempo a gente está aqui com prazer para estudarmos junto a Palavra de Deus, não é? Com prazer. E mais, eu acho, de um milhão de vezes, Tito, nós já recebemos a pergunta, né? Realmente o programa é ao vivo? E nós já respondemos mais de um milhão de vezes. É ao vivo, sim. E tem que ser ao vivo o programa, porque senão, é como que vamos atender as necessidades imediatas das pessoas, né? Agora, é engraçado a gente lembrar aqui, vamos fazer um momentinho aqui de lembrar alguns flashbacks, mas teve uma ocasião que um telespectador perguntou se realmente ele respondia assim na lata ou se tinha uma equipe toda preparada para dar a resposta para ele, que ele tinha um ponto no ouvido. Aí eu fiz questão de botar a câmera assim e falar assim, ó, ô câmera, vai lá pertinho dele e fala, mostra o seu ouvido direito, mostra o seu ouvido esquerdo, veja aí que não tem nenhum ponto aí falando para você. É ou não é, professor? Eu lembro disso e foi legal e ainda bem que eu estava pelo menos com o ouvido limpo naquele dia. Muito bem, muito bem. Estamos apenas começando o nosso programa. É um prazer ter você aqui com a gente. Muito bem, nós abrimos o programa falando sobre esse assunto do muro da Cidade Santa. E olha que interessante, essa pergunta chegou por uma criança de 12 anos, a mãe dela, a mãe dessa criança, Paulo Milan, ele diz assim, ó, eu tenho um filho de 12 anos e ele tem uma dúvida, já faz muito tempo e toda vez pede para eu mandar a dúvida dele para o programa e torce para que ela seja pescada por vocês. Hoje foi pescada a minha irmã e a você também, não sei se ela fala o nome dele aqui, fala assim, Gustavo, Gustavo, um abraço para você, viu? É muito importante você, ainda um jovenzinho, mas com esse interesse de aprender mais da palavra de Deus e tirar as dúvidas e você mandou a sua pergunta para o lugar certo. A pergunta dele é a seguinte, professor, vai haver de fato muros na Cidade Santa se já não haverá mais maldade, violência ou coisa assim? Olha aí, professor, eu li aqui que realmente tem muros e muros grandiosos, meu amigo. Você viu ali que a largura do muro é de 65 metros. Qual é o objetivo da Bíblia colocar isso e por que vai haver muros na Cidade Santa? É interessante, dita a pergunta desse nosso jovenzinho de 12 anos, porque tem dois objetivos principais realmente aqui em Deus mencionar que a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, não é? Terá muros. O primeiro, Deus quer dar a certeza a eles de segurança, não é? Então, as cidades no passado que fossem muradas e bem fechadas, elas davam segurança contra a invasão de bárbaros, de outras nações que quisessem tomá-las, não é? Então, Deus primeiro quis transmitir ao seu povo a ideia de que eles terão segurança. Só que, além disso, a Cidade Santa, as muralhas terão uma outra função, que na verdade não é dar segurança, Deus quis transmitir esse conceito, mas não vai necessitar de segurança, porque vai estar com o próprio Deus. Na verdade, as muralhas terão uma função arquitetônica, de embelezamento da cidade. E como que nós podemos concluir isso? Com alguns versos aqui, que eu vou ler para nós aqui. Eu vou ler os versos 18 e 19, para você ver que o propósito é mostrar que os muros, mesmo que não tenham uma função específica de proteção, mas apenas de comunicar isso a eles, a função principal é arquitetônica. É embelezar arquitetonicamente a Cidade Santa, de modo que ela seja muito agradável. Não apenas aos olhos dos anjos, mas aos nossos olhos, nós, filhos de Deus, que poderemos estar lá. Então, veja essa função de embelezamento arquitetônico que a cidade terá. Versos 18 e 19. A estrutura da muralha é de jaspe. Veja, não é qualquer muralha, a estrutura é de jaspe, uma pedra muito bonita. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe. O segundo, de safira. O terceiro, calcedônia. O quarto fundamento, esmeralda. O quinto, de sardônio. O sexto, de sárdio. O sétimo, de crisólito. O oitavo, de berilo. O nono, de topázio. O décimo fundamento da cidade, da muralha, não é? De crisópraso. O undécimo, de jacinto. E o duodécimo, de ametista. Olha aqui, você vê claramente uma função de embelezamento arquitetônico. Então essas muralhas vão existir porque Deus quer mostrar para os seus filhos o que eles conhecem de beleza arquitetônica neste mundo, não chega nem perto daquilo que o grande arquiteto do universo, Deus, preparou para os seus filhos. Então ela terá especificamente, meu jovem, esta função de embelezar arquitetonicamente, de arrancar de nós a maior admiração, os melhores comentários possíveis por essa capacidade arquitetônica que o grande arquiteto do universo tem de embelezar tudo, de uma forma que seja agradável para todos os seus filhos. Muito bom, professor. Muito bom, para você participar do programa, mande a sua pergunta por SMS, o número é 12981510101, eu recebo aqui na hora, e pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, e no nosso Instagram, arroba namiradaverdade, tá bom? Tem ainda o nosso blog, novotempo.com.br namiradaverdade. Eu estou vendo uma pergunta que chegou aqui, a pergunta é do Everton e da Geise, ele está inculcado aqui com o texto de Deuteronômio 7,19, porque ali parece que Moisés fala com o povo dando as últimas instruções, e ele diz para o povo não temer e se lembrar dos efeitos no Egito que eles viram com os próprios olhos. Mas a indagação do Everton aqui, professor, é o seguinte, a geração que viu as maravilhas no Egito já não haviam morrido por ocasião desse episódio aqui? Por que que Moisés disse a eles que eles viriam com os próprios olhos? Agora, pelo que eu entendo, se Moisés estava falando aqui, Moisés não tinha morrido ainda, não é, professor? Aqui em Deuteronômio 7,19, diz o seguinte, Aqui dá a ideia, quando a gente vê o início do capítulo 7, professor, que está falando que eles acham que iriam entrar na nova, a terra prometida ali, é isso mesmo ou não? Não, aqui o nosso irmão, ele está confundindo uma coisa, como Deus condenou a geração de israelitas a não entrar na cidade, na Canaã, não é? Ali no livro de Êxodo, ele acha que aqui em Deuteronômio, Deus está dizendo uma outra coisa do que havia dito antes, mas não. Pense, Deuteronômio, o que quer dizer Deuteronômio? Repetição da lei. Então aqui Deuteronômio está recontando a história, né? Sim. E aqui está recontando a história. E se Moisés estava falando, Moisés estava dizendo, quando ele falou, quando ele estava vivo ainda, o povo, a geração que não entrou... E não tinha recebido a maldição ainda de Êxodo. Isso. Então aqui ele está só recontando a história. Tanto que, quando o nosso irmão ler mais pra frente o livro de Deuteronômio, aí você vai ver Deus dando a maldição para aquela geração que acabou sendo perversa, né? Então lembre-se, meu irmão, Deuteronômio está repetindo parte da história, não é? E recapitulando e, obviamente, acrescentando outros detalhes que não têm Êxodo. Então você aí deu uma confundida na sequência. Você achou que aqui é uma sequência cronológica, mas não, aqui é uma repetição da história, né? Que não está contradizendo a história anterior. Muito bem, professor, muito bem. Então a questão de Deuteronômio 7,19 é apenas uma repetição do que foi dito aí no passado, né? Isso mesmo. Ok, a próxima pergunta chegou aqui pelo nosso Facebook, você pode mandar sua pergunta através do Facebook. O Anderson Gavarro, Gavarrão, olha só, Anderson Gavarrão. A pergunta dele é a seguinte. Queria tirar uma dúvida. Quando Jesus estava na cruz, ele falou para o ladrão, ainda hoje estará comigo no paraíso. Como hoje, se ele levou três dias para ressuscitar? Nós já respondemos algumas vezes aqui, mas é importante a gente esclarecer esse nosso irmão que está acompanhando o programa, professor. Como é que, por que que Jesus disse aí que ele estaria com ele no paraíso naquele dia? Até porque ele só ressuscitou depois de três dias. Realmente, não teria como Jesus ir para o paraíso naquele dia, na sexta-feira, porque no domingo de manhã, ali em João 20 e 17, nós temos uma afirmação do próprio Cristo de que ele não havia ido para o céu ainda. Então, o que que diz João 20? Vamos ler aqui. João 20, versículo 17. Cristo foi abordado por Maria Madalena logo após a ressurreição dele, no domingo pela manhã. E essa promessa que ele fez ao criminoso na cruz foi na sexta, alguns dias antes, não é? Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu pai. Mas vai ter com os meus irmãos. E diz-lhes, subo para meu pai e vosso pai, para meu Deus e vosso Deus. Então, Cristo não aceitou a adoração de Maria Madalena no domingo pela manhã, porque ele ainda não havia subido ao céu e tido a certeza da plena aceitação do sacrifício dele em favor da humanidade. Então, realmente, como que ele iria com o criminoso arrependido para o paraíso na sexta, se no domingo pela manhã ele diz que ainda não tinha ido? Não tem lógica. Isso nos leva à conclusão de que Lucas 23, 42 e 43 está pontuado de uma forma indevida. A maioria das traduções apresenta assim, em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Dando a entender que naquele mesmo dia, Cristo e o criminoso arrependido estariam no paraíso. Mas algumas traduções bíblicas já estão optando por pontuar o texto de uma forma diferente, como por exemplo, a tradução ecumênica da Bíblia. Como que a tradução ecumênica da Bíblia pontuou o texto? Aí você vai ver como uma vírgula muda totalmente o sentido da frase. Veja, a palavra, a vírgula antes do hoje indica que naquele momento ele iria no paraíso. Agora a vírgula depois do hoje indica que apenas ele estava fazendo a afirmação naquele dia. Mas o ir para o paraíso seria algo futuro. Então eu recomendo que você aceite a tradução de Lucas 23, 43 como está na Tebe, tradução ecumênica da Bíblia, e compare com João 20, realmente 17. Não teria como Cristo ir para o céu na sexta, se domingo ele disse que ainda não tinha ido. É totalmente ilógico isso. Então isso nos leva a concluir que a pontuação como apresentada pela Tebe é a mais correta. Muito bem, professor. Eu tenho uma perguntinha agora daquelas que são capciosas, meu amigo. E eu quero ver como é que você sai. Quem mandou essa pergunta foi pelo nosso Instagram, foi o Ed. E ele diz o seguinte, Professor Leandro, nos explique. De acordo com os ensinos adventistas, no final do grande conflito, o pecado dos justos serão transferidos para Satanás, como em Levíticos 16, 10, com o bode emissário. Sendo assim, segundo esta ideia, a morte de Cristo não é suficiente para cancelar e levar embora os pecados do mundo. Mesmo com todo o seu sofrimento, a obra da redenção não é terminada, até que o diabo leve nossos pecados. Então, a ira de Deus por nossos pecados não é aplacada pelo sangue de Jesus. Ora, Ellen White disse que Satanás terá que pagar, não apenas pelos seus próprios pecados, mas pelos nossos também, insinuando que a penalidade não foi paga de modo adequado por Cristo. Ele está afirmando então, professor, que de acordo com os nossos ensinamentos, a morte de Cristo na cruz não foi suficiente. Uma vez que a gente diz que Satanás levará o pecado de toda a humanidade. E que a gente também apresenta a questão da doutrina do santuário, no dia da expiação, quando tinha a questão dos dois bodes, um dos bodes representava Satanás, e sobre ele era direcionado todo o pecado, e ele era abandonado no deserto. E aí, professor, como é que você sai dessa, meu irmão? Eu já vi que você está escrevendo um monte de coisa aí, o que é? Eu estou anotando aqui os tópicos da pergunta dele, para mostrar que o nosso irmão... Então, nós vamos fazer o seguinte, você vai responder já já. Eu quero, antes dele responder essa pergunta capciosa, nós temos que ir para o intervalo, mas eu queria dizer que você pode aprender mais da Bíblia com a gente, através desse curso bíblico aqui, Verdades para o Tempo do Fim. Para você ter esse curso bíblico, Verdades para o Tempo do Fim, entre agora no nosso blog, novotempo.com.br, desce na barra de rolagem ali, mais para baixo, você vai ver a imagem dessa revista, clique lá, você vai ser direcionado para fazer um cadastro, para que ela chegue na sua casa direitinho, e você não vai pagar nada por isso, tá bom? Peça agora mesmo, é um presente nosso para você, você vai aprender muito sobre esse tempo especial, esse tempo do fim que nós estamos vivendo. A gente tem vivido aí grandes, grandes coisas, e eu acho que você precisa conhecer mais da Palavra de Deus. E aqui é apenas um incentivo para você estudar mais a Palavra de Deus, tá bom? Peça agora mesmo, é um presente nosso para você. A gente vai para um breve intervalo, não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta e é um prazer ter a sua companhia. Para você mandar suas perguntas para a gente, use o SMS, o número é 12-981-510101, e também as nossas redes sociais, Facebook, namiradaverdade.nt, e também o Instagram, arroba, namiradaverdade. Participe e mande a sua dúvida para a gente. Essa pergunta que nós deixamos em aberto, é daquelas capciosas, eu vi que ele no intervalo está escrevendo um monte de coisa ali. Professor Leandro Quadros, a pergunta do Ed, ele está botando em xeque a questão do plano de salvação de Cristo? Uma vez que ele disse que a Igreja Adventista aparentemente ensina, ou quer comparar a questão lá dos bodes do Velho Testamento com a morte de Cristo, e que a morte de Cristo na cruz não foi suficiente para a remissão dos pecados? É isso mesmo, meu irmão? Eu anotei aqui três pontos da argumentação do Ed para mostrar que, com todo respeito, que o Ed, ele não conhece realmente a doutrina adventista. Primeiro, ele insinuou que a nossa crença de que o bode Azazel representa Satanás, torna o sacrifício de Cristo ineficaz porque, biblicamente, a ira de Deus foi derramada sobre Cristo e, obviamente, para não ser derramada sobre nós, Cristo é o nosso substituto. Só que você esqueceu de uma coisa, Ed, a ira foi derramada sobre Cristo, sobre o inocente Jesus, e isso foi o suficiente para nós sermos perdoados. Só que agora, a ira de Deus, ela precisa ser derramada sobre o responsável direto do pecado. E o responsável direto do pecado é o diabo. E essa ira será derramada antes e após o milênio. Antes, porque assim como Azazel ficava sozinho no deserto, Satanás e seus anjos ficarão sozinhos no deserto deste planeta desabitado, sem ninguém para tentar, de acordo com Apocalipse 20. E também, Satanás será responsabilizado pelos pecados que levou as pessoas a cometerem, porque ele também será jogado no lago de fogo, após o milênio, de acordo com Apocalipse 20, 7 a 10. Então, você ignorou um aspecto aí. Realmente, a ira de Deus derramada sobre Jesus evitou que a ira fosse derramada sobre nós. Mas ainda continua um detalhe, a ira de Deus tem que ser derramada sobre o responsável direto pelo pecado. E sendo que o responsável direto pelo pecado não é Cristo, é o diabo, então tem que ser derramada sobre ele também por uma questão de justiça. Não porque nós não tenhamos sido já justificados antes. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, você disse que Eli White insinua que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Veja, meu irmão, essa é uma conclusão sua e que não possui nenhum fundamento. Eu vou lhe mostrar o que Eli White diz sobre a eficácia do sacrifício de Cristo num livro, que é o livro Atos dos Apóstolos. Deixa eu ver se eu encontro este livro aqui. Atos dos Apóstolos. Veja, você deduziu que Eli White crê na não eficácia do sacrifício de Cristo por causa da doutrina do bode Azazel, mas a sua dedução é errada. Para você concluir isso de uma forma acertada, você deveria ler o que ela diz sobre o assunto e não simplesmente tirar uma conclusão com base no que você pensa que ela diz. Em Atos dos Apóstolos, página 29, olha o que ela diz aqui. O sacrifício de Cristo em favor do homem foi amplo e completo. Veja, nada a ver com o que você afirmou aqui. A condição da expiação fora preenchida. A obra para que viera este mundo fora realizada. Ele conquistara o reino, arrebatara o de Satanás e se tornara herdeiro de todas as coisas. Então, ela é muito clara em dizer que o sacrifício de Cristo em favor do ser humano foi amplo e completo e que a condição da expiação foi preenchida. Então, você tirou uma conclusão distorcida que não tem como base o que Helio White crê. O que nós cremos sobre o bode Azazel é o seguinte, que quando ele, quando o Levítico 16 fala que ele vai fazer expiação, a palavra expiação não tem o significado de tirar pecados. Por quê? Se você ler Levítico 16, você vê que antes de o bode Azazel entrar em cena, a expiação já havia sido feita pelo santuário e pelo povo. Pelo bode que havia sido morto. O bode Azazel não pode representar a Cristo. Porque o bode Azazel ficava vivo. O que era morto, sim, representava a Cristo. Então, depois que o bode morto havia feito a purificação dos pecados deles, do sacerdote e do santuário, aí o bode Azazel entrava em cena. Mas para fazer que tipo de expiação? Não uma expiação para tirar pecados, no sentido de nos purificar, mas uma expiação no sentido de ser responsabilizado pelos pecados que cometeu. Cristo recebeu os pecados da humanidade, mas não pertence a Ele. A ira de Deus foi derramada sobre Ele, porque Ele foi o nosso substituto. Mas agora, esses pecados, essa culpa e essa ira, devem ser derramados sobre a pessoa certa. Não que o derramar a ira sobre Satanás vai nos justificar, porque Cristo já nos justificou. Tanto que Eli White disse que a expiação fora preenchida por Cristo. Mas o que está ensinando é que o originador do pecado tem que pagar pelo que ele fez, tem que ser responsabilizado pelo que ele fez. E um terceiro aspecto, você disse assim, uma crença adventista. Veja, meu irmão, isso não é crença adventista. Isso aí é um outro aspecto que você precisa se informar a respeito. A questão de que o bode Azazel representa Satanás não é uma crença adventista. Na verdade, os adventistas creem, mas outros teólogos protestantes criam a primeira mente que nós a respeito disso. Então, eu não gosto dessa afirmação assim, crença adventista, porque dá a entender o seguinte, pelo menos muitos que usam ela dizem assim, não, já que só o adventista creia nisso, então ele é o herege e os outros não são hereges. Mas daí quando nós mostramos que outros creem da mesma forma, aí esse argumento de que o adventismo é uma heresia porque só ele crê em algo, esse argumento realmente se desmonta. Veja, se você ler, por exemplo, o livro aqui, de questões sobre doutrina, na parte que fala sobre o bode Azazel, aqui é uma lista de eruditos protestantes que creem que Azazel representa Satanás e que isso não interfere em nada na perfeição do sacrifício de Jesus Cristo. Por exemplo, Dr. Russell Walden, um teólogo anglicano, ele disse assim, O bode para Azazel, o bode emissário, conforme essa palavra é às vezes traduzida erroneamente, simboliza o desafio que Deus faz a Satanás. Dos dois bodes, um era para Jeová, significando a aceitação da parte de Deus da oferta pelo pecado. O outro era para Azazel. Isso deve ser interpretado, provavelmente, como uma pessoa estando em confronto com Jeová na cláusula precedente. Assim, Azazel é provavelmente um sinônimo de Satanás. Então, esse é um teólogo anglicano. Samuel Zwimmer, presbiteriano, crê da mesma forma. E. W. Hagenstenberg, é um teólogo luterano, que diz assim, Se Azazel não significa Satanás, não existe razão para a sorte ser lançada. Exatamente isso. Se tu vai lançar sorte para decidir qual bode é do Senhor e qual é para Azazel, não tem razão lógica de fazer isso. Outro, J. B. Rotterham, que é da Igreja Discípulos de Cristo, também crê que o bode Azazel simboliza Satanás. Guilherme Jenks, congregacionalista, crê como nós. E também o Abington Bible Commentary, que é metodista, crê da mesma forma. E aí tem uma lista de eruditos. William Milligan, James Hattings, William Smith, da Igreja Presbiteriana, Elmer Fleck, I. H. C. Aleman, da Igreja Luterana, Charles Becker, Poblet, da Igreja Congregacional, George Barton, e por aí vai uma série de eruditos. Então, meu irmão, eu peço para você, com muito respeito, não afirme mais tipo de coisa. Dizer que isso é uma crença, simplesmente adventista, isso não é verdade. E dizer que nós tornamos o sacrifício de Cristo limitado, também isso não é verdade. Está longe da verdade. Basta ler atos apóstolos, página 29. Ok, professor. Muito bem. Então, está aí toda a resposta e argumentação sobre o assunto. Muito bem. Nós temos aqui muita gente mandando pelo Facebook, e também pelo nosso SMS. Essa pergunta aqui é da Iris. Ela é de Natal, Rio Grande do Norte. E ela diz o seguinte, professor. Eu tenho uma dúvida. Eu sou artesã, e sempre alguns clientes me procuram para fazer caixas para batizado. Eu não sei se é íris no feminino ou masculino, viu? Porque ele fala aqui que ele é artesão. Enfim, eu sou artesão, e sempre alguns clientes me procuram para fazer caixas para batizado e crisma. E algumas lembranças que têm imagens de santo. Sempre que faço, fico sem saber se estou fazendo o certo. Tire essa dúvida, por favor. Um artesão, senhor professor, que tem que acabar fazendo aí algum trabalho com santos, alguma estátua, enfim, uma obra de arte, mas que é feita para santos, ele está fazendo coisa errada? Ele não pode fazer isso? Uma vez que ele não acredita nisso, como que é? Uma pergunta interessante desse nosso irmão ou irmã. Veja bem, querido irmão ou irmã, a Bíblia não é contra a obra de arte, mas é contra o uso indevido da arte. E eu creio que esse texto que eu vou ler para você vai ajudar você a continuar com a sua profissão, que é linda, é um dom de Deus, mas ao mesmo tempo você negar-se a fazer alguns trabalhos, que na verdade levam as pessoas a utilizarem a arte de uma forma indevida, que contradiz, por exemplo, ao segundo mandamento da lei de Deus. Vou ler para você Êxodo 35. Você pode ler depois Êxodo 35, dos versos 30 ao 35. Eu vou ler só o verso 35 por uma questão de tempo. Aqui diz que Deus capacitou, o Espírito Santo diz no contexto, capacitou dois homens, Bezalel e Aoliabe, a realizarem todo tipo de obra de arte para o ritual do santuário. Só que estas obras de arte tinham funções pedagógicas, não eram veneradas e nem adoradas. Isso significa, minha irmã, que você pode fazer qualquer obra de arte desde que as pessoas não a usem de forma indevida. Claro, você não vai ter como saber sempre se alguém está usando indevidamente ou não uma obra sua. E nisso nem é problema seu, é problema entre a pessoa e Deus. Mas quando a irmã tiver certeza que a sua arte vai ser utilizada para fazer algo que desagrada a Deus, especialmente ao segundo mandamento, e que também contradiz o ensino bíblico do batismo, porque o batismo infantil não é bíblico, então a recomendação seria que a irmã não fizesse esse tipo de obra. Que você orasse a Deus e dissesse assim, Senhor, ajuda-me a falar com carinho com os meus clientes e ajuda-me, Senhor, para que eu faça outras obras artísticas para eles que não me leve a contradizer a sua palavra. Tenho certeza que Deus vai abençoar você e o seu negócio vai continuar crescendo. Muito bem, professor, muito bem. Eu estou vendo uma pergunta aqui, agora essa pergunta chegou pelo nosso Facebook. Quem mandou foi o Edinar do Nascimento. A pergunta dele é a seguinte, professor. Ele quer entender o que está escrito lá em Mateus 5, 28. E esse é o texto daquilo. Vamos lá. Vou colocar como ele escreveu aqui, tá bom? A pergunta do Ednardo é a seguinte. Ele cita o texto, né? Mateus 5, 28. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para acobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. E aí ele diz. Então, quer dizer, professor Itito, mesmo ainda não tendo cometido o ato sexual, sem ter consumado o pecado, mesmo assim, já pecamos? Como é isso aí, meu irmão? Me explique, quem pode se salvar assim? Como podemos controlar nossos pensamentos? Me chamo Ednardo, sou do Ceará, Quixadá. Olha aí, professor, ele está preocupado. Porque, talvez a gente não cometeu o ato sexual ainda, mas eu já estou em pecado. Como é que fica isso? Vamos ajudar o nosso irmão em relação a isso. Primeiro lugar, irmão, aqui Jesus está falando do adultério mental. O adultério mental é um pecado, mas ele não é um pecado na mesma gravidade que o adultério propriamente dito, praticado no ato físico. Até porque o adultério mental tem bem menos consequências negativas do que o adultério praticado fisicamente. Ok? Então, Cristo está dizendo que o pecado do adultério realmente começa na mente. não necessariamente ocorre quando há o ato sexual. Mas ele não está dizendo, por exemplo, que ambos os pecados, tanto o mental quanto o físico, têm a mesma proporção em gravidade. Ambos são pecados, não há dúvida disso. Mas ele não está dizendo que ambos têm a mesma gravidade. Segundo ponto, o texto não está dizendo que você não pode achar uma mulher bonita e até levemente desejá-la. Por quê? A palavra grega, que diz ali para não cobiçar, não é? É a palavra epitomia. O que significa essa palavra? Desejo ardente. Então, quando a pessoa alimenta um desejo ardente por outra pessoa casada, ou você é casado, alimenta um desejo ardente por outra pessoa casada, aí ocorre o adultério mental. Agora, se você se atraiu pela beleza, sentiu uma leve atração e controlou isso para que não se transformasse em epitomia, ou seja, em desejo ardente, você nem adulterou mentalmente. É impossível você não achar uma outra pessoa bonita. Agora, óbvio, várias vezes nós falhamos nisso. Especialmente na nossa sociedade erotizada, hoje ainda é muito mais complicado você não chegar ao nível do adultério mental. Então, neste caso, meu irmão, peça perdão a Deus, tente sempre melhorar, tente sempre não praticar adultério mental e quando praticar, peça perdão a Deus, confie na graça de Jesus e siga a sua vida cristã adiante. Ok, professor. Muito bem. Nós temos que ir para um breve intervalo, mas aproveite o intervalo, manda sua pergunta para a gente. A gente volta já, já. Já estamos de volta, manda sua pergunta por SMS, o número é 12981510101 e pelas redes sociais facebook.com.br namiradaverdade.nt e o nosso Instagram, arroba namiradaverdade, tá bom? A próxima pergunta veio aqui pelo nosso Facebook e quem mandou a pergunta foi a Geane Lira. A pergunta da Geane é a seguinte, o Espírito Santo vai ser retirado da Terra antes de Jesus voltar? E aí, professor, será que nós vamos ficar sem o Espírito Santo antes de Jesus voltar? Nós não. não, os filhos de Deus jamais deixarão de contar com a presença do Espírito Santo. Agora, você imagine se hoje a vida já é difícil e nós temos a presença do Espírito Santo, imagine nos eventos finais o Espírito Santo abandonar os filhos de Deus. Mas a Bíblia fala que ele vai se retirar da Terra? Não, a Bíblia fala algo a respeito e a Bíblia nem entra em detalhes sobre isso, isso é uma coisa que é mais detalhada nos livros de Eli White, né? Eli White explica que, obviamente, o Espírito Santo será retirado da Terra e não atuará mais nos ímpios. Ah, e por que isso? A conclusão lógica. Ali em Daniel 12, 1 e 2, é dito que Cristo, quando terminar a sobra no Santuário Celestial, ele sai do Santuário Celestial, sobra a intercessão. Então, quando ele termina a obra de intercessão, a lógica é o quê? Que ele está vindo para buscar-nos. Se ele está vindo para buscar-nos e Mateus 16, 27 diz que ele vai dar a cada um segundo as suas obras, quer dizer que o destino das pessoas já foi selado. E se o destino das pessoas já foi selado, não tem um porquê do Espírito Santo continuar atuando nos ímpios. Então, isso nos leva a crer e levou Eli White a comentar que pouco antes da volta de Cristo, o Espírito Santo será retirado da Terra, ou seja, o poder refreador do mal sobre os ímpios não existirá mais e aí eles não terão limites para a maldade, tanto que vão perseguir o povo de Deus de acordo com o Apocalipse 13. Mas essa retirada do Espírito Santo dos ímpios, não é uma retirada do Espírito Santo dos filhos de Deus. Não tem lógica isso. Isso nunca foi dito na Bíblia e nem por Eli White. Então, os filhos de Deus sempre terão a presença do Espírito Santo. Mesmo que ele não esteja pessoalmente na Terra, do céu, ele estará cuidando, influenciando os filhos de Deus e protegendo os filhos de Deus. Muito bem, a próxima pergunta, essa chegou pelo nosso Instagram. Quem mandou foi a Sara. E a pergunta da Sara é a seguinte, ela é lá de Fortaleza, a Sara de Oliveira. Professor, se Deus disse após o dilúvio que não iria destruir a humanidade novamente, Gênesis 8, 21, como explicar o que houve em Sodoma e Gomorra, quando apenas a família de Ló foi salva ou escapou? Se Deus prometeu que não iria destruir a humanidade, ali naquelas duas cidades foram exterminados todos. Como que a gente explica isso biblicamente, professor? Eu acho que uma resposta é que não foi a humanidade toda. Aqui é o seguinte, eu vou ler aqui um texto que vai esclarecer para a irmã o seguinte. Aqui em Gênesis, eu vou ver se é no capítulo 8 ou no capítulo 9. Quando Deus fala que não mais destruiria o homem por causa do ser humano, não é que ele não destruiria mais a terra, ele não mais destruiria o planeta com o dilúvio, com água, com água, exatamente isso. Vamos ver aqui, vamos ver se eu acho esse verso aqui. Aqui, aqui, é isso mesmo, Gênesis 9, 13 em diante. Veja, a irmã se apegou só ao verso 21 ali, o 22, mas tem mais. Estabelecerei, verso 12, eis o sinal da aliança que estabeleço entre mim, vós e todo o ser vivo convosco por todas as gerações futuras. Estabelecerei o meu arco na nuvem para que ele se torne um sinal de aliança entre mim e a terra, o arco-íris, não é? Quando eu fizer aparecer nas nuvens na terra e então servir o arco na nuvem, lembrar-me-ei da minha aliança entre mim, vós e todo o ser vivo, qualquer que seja. As águas não se tornarão nunca mais um dilúvio a destruir a terra. Então, a promessa de Deus diz respeito a não destruir a terra com um dilúvio, não diz respeito a destruir com fogo ou de outra forma como aconteceu com Sodoma e Gomorra. Portanto, não é uma contradição. Ok, professor. Muito bem. A próxima pergunta, essa chegou aqui no nosso SMS, não tem a pessoa, mas ele pergunta o seguinte, como você interpreta Colossenses 2, 16 e 17? Essa é uma pergunta clássica também que volta e meia aparece aqui no programa. Vamos ler aqui o que está escrito em Colossenses 2, 16 e 17. Eu estou lendo aqui na nova versão transformadora e Colossenses 16, ou melhor, 2, 16 e 17 diz o seguinte, aqui o 16, procurando impedir-nos de anunciar a salvação aos gentios, com isso, continuam a acumular pecados, mas a ira de Deus finalmente os alcançou. Opa, eu estou em texto alunicense, espera um pouquinho. Aqui, Colossenses 2, 16. Portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados, pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é essa realidade. Como é que se interpreta esse texto aqui? Quer dizer que o sábado é uma sombra agora? Veja, existem três interpretações principais, obviamente, para esse texto. Quantas? Três? Três. A primeira é que esse texto fala da abolição do sábado, né? E as outras duas é que uma delas diz que os sábados mencionados aqui são as festas cerimoniais, e a terceira é que realmente os sábados mencionados aqui são os sábados semanais, porém, não com o propósito de abolir o sábado. E eu, a princípio, creio nessa terceira opção e vou lhe explicar o porquê. Veja, nós temos que analisar Colossenses 2,16 em seu contexto. Quando você lê Colossenses, você percebe que os Colossenses estavam enfrentando aqui um problema, uns problemas de ordem doutrinária, tá? Então, isso aqui já é um assunto para termos em mente. Quando Paulo fala da questão dos dias de festa, lua nova ou sábados, aqui dá a entender realmente que ele fala de uma sequência anual, que são os dias de festa, mensal, que é uma festa, que é uma menção à lua nova, e semanal, que é uma menção ao sábado. Aí você pode dizer, então quer dizer que Paulo está dizendo para não guardarmos o sábado? Não é isso. Se você ler o contexto, eles estavam observando as festas religiosas, incluindo o sábado, de uma forma que Cristo estava sendo ofuscado. Eles estavam observando de forma errada. E por que que isso aconteceu? Porque o culto deles estava misturado com o paganismo. Olha o que que diz aqui, por exemplo, o verso 18. Não vos deixeis defraudar da vitória por gente que se comprasse em uma devoção em um culto aos anjos. Veja, eles estavam praticando o culto aos anjos, coisa totalmente proibida pela Bíblia. Além de culto aos anjos, o que mais eles praticavam? Verso 20. Já que estáis mortos com Cristo e assim subtraídos aos elementos do mundo, por que vos submeteres a normas como se a vossa vida ainda dependesse do mundo? Não tomes, não proves, não toques. Tudo isso para coisas que se decompõem com uso? Tais são de fato mandamentos e doutrinas de homens. Veja, o sábado não é um mandamento de homem, é de Deus. Então veja, o propósito não é falar contra o sábado, mas doutrinas de homens pagãs que estavam misturadas com a observância do sábado. Verso 23. Por mais que tenham aparência de sabedoria, religião pessoal, devoção a sério, ou seja, eram ascetistas, eles praticavam o ascetismo, ou seja, privavam o corpo do prazer físico para poder desenvolver a espiritualidade. Então o que nós vemos aqui na igreja de Colossenses? Havia uma observância das festas e do sábado num contexto de adoração a anjos, num contexto de ascetismo, isso nos leva a concluir o quê? Que Paulo estava sendo contra uma observância errada das festividades, não contra as festividades em si, mas contra uma observância errada que estava paganizada. Não temos informações de como eles paganizaram essas festas. mas que essas festas estavam num contexto sincretista, religioso e pagão é bem fácil de ver aqui no contexto. Então Paulo jamais poderia estar sendo contra o mandamento em si, mas contra um estilo de culto que colocava, incluindo o sábado semanal, de uma forma que ofuscava Cristo das pessoas. Então ele queria dizer o seguinte, que Cristo não pode ser ofuscado, tudo o que nós fazemos, toda a doutrina que nós seguimos, ela tem que apontar para Jesus Cristo. E para finalizar, eu recordo a você que Paulo era um observador do sábado, não porque era simplesmente um judeu. Você vê Paulo guardando o sábado em Atos 13, 42 a 44, em Atos 16, 13, num território pagão, em Atos 17, 2, Atos 18, 13 e 4, então é muito estranho o apóstolo guardar o sábado e em Colossenses dizia assim, não precisa guardar o sábado. É a mesma coisa que um pai e uma mãe que não sabe educar um filho, que dizia assim, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Eu não creio que Paulo fosse esse tipo de pessoa. Então, analise Colossenses 2, 16 no contexto e você não vai perceber, você vai perceber que Paulo nem de perto está abolindo o quarto mandamento. E Paulo nem poderia fazer isso se o próprio Jesus em Mateus 5, 17 e 18 não aboliu a lei que a autoridade de Paulo ia ter para abolir uma lei que o próprio Cristo não aboliu. Não tem cabimento nenhum. Muito bem, professor. Nós temos ainda dois minutinhos, mas eu acho que você consegue responder essa. Essa pergunta é o seguinte, por que vocês adventistas insistem em usar adornos, barba e cabelo grande nos homens e as mulheres usarem calças compridas se na palavra de Deus diz que o homem não use roupa de mulher e as mulheres não devem usar roupas de homem? Por que que vocês então permitem tudo isso, professor? E aí? Veja, mas primeiramente, em 1 Timóteo 2, 9 e 10 nós entendemos que o princípio de modéstia cristã envolve o vestir-se com modéstia, decência e nós não recomendamos também o uso de joias. Então, quem usa joias o faz por sua livre escolha e a nossa igreja não tem, nunca vai ter um departamento de investigação para ficar investigando a vida dos irmãos que eles fazem desde fazer. Cada um tem que seguir a sua própria consciência sabendo que vai prestar contas a Deus e suas próprias decisões. Então, nós não recomendamos o de joia e também não ficamos criticando quem usa. Agora, em relação a roupa, irmão, você tem que entender uma coisa, em Deuteronômio 22, 5, quando fala para homem não usar roupa de mulher e mulher roupa de homem, você tem que fazer uma pergunta para o texto bíblico. Existia calça nos tempos de Moisés? Deuteronômio 22, 5 foi escrito há mais de 3 mil anos. Existia calça naqueles tempos? Óbvio que não. Então, o assunto não é calça. Então, você não pode colocar no texto algo que ele está dizendo. Qual era a roupa do homem e da mulher naqueles tempos? Ambos usavam uma túnica que parecia um vestidão. Mas, Leandro, então, o que diferenciava a roupa de um de outro? Simples. O cinto. O cinto que amarrava a roupa do homem tinha uma cor mais neutra. E o cinto da roupa da mulher era colorido. Então, Deuteronômio não está falando contra a calça, está falando contra o travestismo. Deus não quer que um homem se vista como travesti para parecer mulher e que uma mulher se vista como travesti para parecer homem. Esse é o contexto. Na nossa cultura, há calça para homem e calça para mulher. E há calças modestas e calças não decentes. Assim como há saias decentes e indecentes. Então, o problema não é calça e não é saia. O problema é se a roupa segue os princípios de modéstia, pureza e decência de 1 Timóteo 2,9 e 10. Muito bem, professor. Com essa, nós vamos encerrar mais um programa. Agradecendo a você que tem participado sempre do programa ou a você que está chegando aí, viu o programa, tem dúvida, mandou a sua pergunta. Se, infelizmente, ela não foi respondida, não desista, hein? Continue mandando a sua dúvida para a gente. Todas as segundas-feiras estamos aqui ao vivo. Você pode mandar a sua pergunta para a gente e ela estará na mira da verdade. Tá bom, professor? A gente se encontra na semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser. Um abraço, Tito. E lembre-se, telespectador e ouvinte, que sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de lhe responder. Aqui você já sabe, os seus questionamentos, as suas dúvidas, sempre vão estar na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.